Novo mapa de XP infinito para passar mesmo vários níveis no AFK Então já deixa o like se está me escutando Que esse daqui é o código e tem que entrar em uma partida privada Mas não se esqueça de colocar o código na One na loja de itens Antes de entrar no mapa Daí fique parado nele por pelo menos 10 a 15 minutos Depois pegue uma mochila jato e a desempuxadora E logo ative o XP AFK Que multiplicaremos muito mesmo com vários botões super apelões E o que você terá que fazer é ir para a direita daquela escrita back to spawn Para achar a exata mesma cadeira do vídeo E atrás dela tem que fazer uma construção de 12 rampas E lá no finalzinho um piso e depois para a direita mais 4 rampas Mas quanto mais tempo esperar na ilha antes dos truques mais XP você ganhará E a maior quantidade sempre fica entre os minutos 25 e 30 Mas enfim Depois desse botão partiu direto para o próximo E agora você terá que ir para a esquerda daquela escrita back to spawn E terá que chegar exatamente na mesma parte daquela espécie de torre do relógio Mas meu parceiro Esse botão daqui é obrigatório para você ativar os próximos Então tem que fazer 7 rampas E depois para a direita 7 pesos Aperte no botãozinho de teletransporte E depois no botão do NPC E agora partiu multiplicar muito mesmo o nosso XP E dessa vez você terá que ir na estrutura Que fica atrás daquela escrita do back to spawn Então novamente use a desempuxadora e a mochila jato Para chegar lá no finalzinho E ficar muito atento em como faço esta construção Mas claro que para a maior quantidade possível de XP Tem que entrar sempre nos mapas assim que posto os vídeos Então já se inscreva com as notificações ativadas E todos os dias traga os melhores truques de XP reais aqui do Fortnite Aperta no sininho meu parceiro E agora vamos direto para outro truque E desta vez você terá que colocar o exato mesmo código que eu Que é 625 Daí aperta no botão da direita e logo no cartuzinho que fica no chão E depois vamos para outra localização de XP Presta muita atenção e também retribua a ajuda deste vídeo Se este vídeo te ajudar a passar de nível Mano coloque o código na One que é completamente grátis E é com essa ajuda que eu consigo continuar trazendo os truques de XP E agora nós precisaremos fazer um emote No exato mesmo pixel que eu Presta muita atenção Mas calma calma os truques ainda não acabaram Temos mais XP para formar E claro que depois de todos eles Você pode continuar formando parado no AFK Só que não se esqueça de comentar aqui embaixo Quanto conseguiu no total para ajudar a comunidade Que a quantidade varia para cada conta Dependendo de quando entrou no mapa Quanto tempo esperou e etc E também ajude mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu Que também joga Fortnite Nesta ilha temos um botão que nos levará para um farm de XP Temos um bounce room e também um cofre de experiência Que abre depois de 30 minutos O botão do farm e do bounce room Ficam do lado daquele de XP AFK do começo